A deformidade mais comum das orelhas é chamada de orelha de abano ou orelhas proeminentes. A orelha é constituída internamente por cartilagem. Essa cartilagem possui um relevo muito particular. A borda lateral elevada é chamada de hélice. Em seguida, temos uma depressão chamada escafa, continuando-se com uma outra elevação chamada de anti-hélice. Em contato com a cabeça, temos uma grande depressão chamada concha. A parte inferior é o lóbulo. Geralmente, a má formação da anti-hélice, associada ou não ao aumento da concha, pode levar às orelhas proeminentes. É realizada uma incisão atrás da orelha. Remove-se o excesso de cartilagem mal formada, conferindo uma nova forma. A cicatriz é imperceptível, escondida atrás da orelha.